Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 12ª reunião público-ordinária da Diretoria. Temos o Código de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 11ª reunião público-ordinária. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 11ª reunião público-ordinária da Diretoria. Solicito, então, ao secretário que anuncie a sequência para deliberar os itens da pauta e já achar meu primeiro item. Bom dia a todos. Inicialmente, informo os itens retirados de pauta. Foram os itens 16, 17 e 25. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 18 a 41, com exceção do item 25 que foi retirado de pauta. Na sequência, os itens 11, 12, 10, nos itens de 3 a 7, na verdade de 3 a 9, desculpe, na sequência 13, o 14 e o 15. Então, eu submeto a deliberação da diretoria, os processos que compõem o bloco, aproveitando o ensejo para informar que as minutos de voto e as administrativas são disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira. Dragos, tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto a votação. Bloco compreendido dos itens 18 a 41, exceto o 25 que foi retirado de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto também pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo.